Nossas viaturas estavam fazendo patrulhamento quando foi informado via rádio de um roubo de veículo na rua José de Brito. Imediatamente saímos na direção das informações onde possivelmente o carro estava a passar e uma das viaturas conseguiu visualizar o veículo. Já chegando na BR-153, onde passou a acompanhá-lo, fazer o acompanhamento, e aqui na entrada do setor Monte Sinai, o veículo perdeu o controle e capotou. Eles estavam armados e efetuaram um disparo contra a guarnição. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma